Oi gente! Acho que é o vídeo mais animado que eu tô começando no canal, olha onde eu tô! Agora vocês já sabem onde eu tô! Estamos começando mais um vlog! Oi meu peito lindo da mãe! Oi meu peito lindo da mãe! Ai meu Deus gente, não tô muito emocionada, a gente tá vendo meus cavalos! Sério, que saudade! Oi meu filho lindo! Ó, ó, o que que a mamãe trouxe pra você meu filho lindo? Ei meu amor! Cadê meu bebezinho mais novo, meu guerreirinho? Oi mister! Oi filho! O amor da vida da mãe, cadê meu banco? Meu banquinho, meu banquinho! Oi meu peito lindo! Oi minha banca linda! Stony! Stony! Cadê? Cadê meu bundudo da mãe dele? Ai que coisa mais linda! Ai que coisa mais linda! Hora do biscoito pra galera! Olha, ele já comeu o chifrinho do unicórnio! Né mister? Né meu filho? Hum? Hum? Que delícia, mãe! Adorou! E você, meu amor? E você, meu amor? Você quer? Você quer? Máximus não nega nada, gente! Ah meu filho, caiu aí ó! Deixa eu pegar! Gente, que eu não sei se dá pra vocês terem ideia do tamanho desse bicho! Ele é muito grande! Eu juro, eu fico assustada! Não dá pra vocês terem ideia! Não dá! Assim em vídeo não dá! Só pessoalmente! Do tamanho desse boi! É um boi! A gente chama ele! Ele e essa língua! Toda vez que eu dou biscoito, ele fica com essa língua pra fora! Quer mais não? Não quer mais não, meu amor! É a minha vida! Ai que saudade que a mãe tava doce! Que saudade! E o peito lindo da mãe? E o peito lindo da mãe? Quer bicoito? Quer amor? Quer peito lindo da mãe? Ele tá na dúvida! Vou partir pra... Ele não sabe se ele quer ou não! Né? Que lindo! Meu filho lindo! Ó! Ó! Desconfiado! Pega meu filho! Eu não sei se eu quero, mãe! E a saudade que eu tava desse preto gostoso! Desse preto gostoso da mãe dele! É um preto lindo, né? Meu filho! Gente, eu acho que ele também tava com saudade porque foi ele ouvir minha voz e ele botou a cabeça pra fora aqui! Da baia! Né, meu amor? Né, meu amor? Olha que crina bonita! Que crina esvoaçante, meu filho! Vai tá melhor que o meu cabelo, meu filho! Só que ainda tá mais bonita que o cabelo da mãe! Olha! Chocolate... Com leite! Ou café com leite! Ou chocolate! Né, meu Pedro? Ai, que saudade! Ai, que saudade! Que saudade! Que saudade! Que saudade, mãe! Gente, olha só! Tô na correria aqui! A Duda, o Miguelzinho e a Yasmin tão me ajudando que eu tô gravando o challenge pra vocês! Olha lá eles! Dá um oi, povo! Ninguém dá um oi! Ah, o Miguelzinho, dá um oi! Peraí! Dá um oi, Miguel! Ai, que bonitinho! Olha, gente! Meus fios todos! Faltam das qual, né? Meus fios todos de São Paulo! Ai, meu Deus! Olha aqui! Mãe! Que linda! Ai, meu coração não aguenta! Sério, não dá! Ai, são muito lindos! Oi, Arthur! Oi, Yasmin! Oi, Miguel! Oi! Oi, Duda! Oi, Murilo! Ai, tá bom! Agora tira a foto, meu Deus! Eu nunca tive uma foto! Ai, eu tenho uma ambas! Eu tenho um suíço, já! Olha aí, ó! Olha aí! Tá vendo? Enquanto um trabalho, o restante só a porrinha! Ela aproveitava o trabalho e tudo no furo! Jogando pedra! Puxa, sabe! Cidade também! Gente, ele tá chateado que eu filmei ele descansando! Agora ele tá trabalhando! Muito trabalhador! Olha a mamãe da Maia, gente! A mamãe da Maia! Sou eu! E eu sou a mamãe da Maia! E é! Que coisa linda! Serri! Oi, Serri! Oi, Serri! Oi, Serri! Vocês que perguntam qual ração meus cavalos comem! Aí, ó! Essência Atleta! Da Presence! Né, Miguelzinho? Ó! Balança energética! Melhor recuperação muscular! Alta absorção mineral! Energia eficiente! Segura! É essa aqui! Tira em print! É, pra ele jogar fora! Porque ele tá em fase de recuperação! Ele só pode comer esse puxo! Tá vendo, gente? O puxo dele, ó! Do Mister é esse! Por quê? Joga comida fora! Desperdício! Não come direitinho, meu boizão! Meu boizão! A orelha murcha! Parece até que é bravo! E você? E você? Você tá ansioso pela comida, é? Você tá? Seu papá chegou, Fih! Miguelzinho falou que ele come quietinho! É um exemplo de cavalo! Ele nem murcha a orelha! Não dá aí, né? Você volta, hein, dona Estra! Só comida aí, indo te acompanhar! Ela também come de boa? Come tudo! Não, come nada! Jogou? Hora de quem comer, meu branco gordo! É hora de quem comer! Hein, branco gordo! Gente, agora já tá tardinho aqui, o sol tá começando a baixar, entre aspas, né? Vocês estão vendo? São quatro horas! Meu pai quer tirar foto com o Femus, ele fala assim, pega o meu cavalo lá pra eu tirar foto! Pega o meu cavalo! Ei, Fih! Já acabou de comer? Aí eu vim pegar ele! Comeu pra tirar foto! Meu cavalo! É meu cavalo! Vamos lá, E? É meu cavalo, mas é da minha filha! É seu preferido, pai? É meu preferido, apesar de ter vários campeões, mas ele também é campeão, ganhador de um carro e uma moto, né? É uma prova só! Claro, tem que falar que, já que é minha filha da Missoumanta, tem que falar que quem indicou foi o carrinho, treinador, é aprovado pelo meu treinador preferido, que é o Miguel Dias, apesar de ser um vagabundo, meu cavalo, eu venho aqui muito, eu admiro, mas safado, mas bom! Eu adoro e amo pra caramba ele, é um cara que fez da minha filha ser campeão várias vezes! Ai, que linda! Então, também, esse cavalo vai ser campeão várias vezes! Vai! É um cavalo que eu admiro muito, sou fã dele, cavalaço, olha que coisa linda, bonito! Não é, Miguelzinho? É bonito, esse cavalo é bom! É bom, Miguel! Acho que é! Vou botar, Du! Olha! Segurei, pai! Vai, pai, segura no pito! Vai, agora vai! Vem, Fê! Bora, vamos! Fez igual o Máximos! Vai, na perna dele! Bora! Bora, caralho! Soltei, meu! Eu não estive deixando ela atrás de você! Que lindo, Fih! Esse é o cavalo! Forma 7! Vai correr na Master, pai? Corre na Master! Vai lançar! Vai 16, 546! Eita, caraca! Cadê o Miguel pra ver essa cena, gente? Ó, gente, o Fê, você virou o cavalo de escolinha do meu pai! Ó, Miguel! Vai, vai! Tô tirando foto, hein! Eu tô tirando! Fernanda, o Fê, você virou o cavalo de escolinha! Calma, Elé! Calma, Elé! Não é assim, não! Vem, Lele! Você! Vem, Lele! Ele vai ter que dar uma aula com o João! Eu quero tomar meu pinheiro! Estamos nós dando um treininho! Né, Fê, amor? Olha o cabelo dele, gente! Essa crina maravilhosa, esvaçante! Aí, ó! Tá fresco! Vai mais! Vai! Vai! Aê, ó! Vai embora! Soca, velho! Soca! Vai embora! Aê, amor! Devagar! Devagar! Vão haverá. Vão haverá! Vão poderá! Sangue para o gol Vamos um pouquinho? Tá bom Desde janeiro Só repassando né Thaís? É Agora no máximo vamos relembrar Vamos lá Meu filho Aqui não é mais fraco não Fred Tá vindo? Tá lá pra eu descer né? Tá Deixa eu soltar lá Tá, tem que ir aos outros Desculpa Tá Tô descer o piano Thaís Ela aí Tchau Tchau Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal